Aham! Vamos lá! 50 centavos para o pé de esquerda, tá? Hum! Vamos brincar um pouquinho. Aí você entra com chuva antes de você. Ei! Ei! Se você quiser, ele não pede. Não pede aqui, ó. Não pede! Já chutou uma grana, ó! Eu vi isso aí! É, 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 machucando aqui, ó! Bora, bora! Vamos lá! Vamos lá! Olha! É, machucando aqui, ó! Ei! 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 Ó! Deixa a perna atrás, deixa pra esquerda. Obrigado.